Sei, eu não vou catinar nem falando mais o meu nome, não. Bem, ele vai se apertar junto, tá, galera? Vou ler o meu. Já vai ter chuveiro. Só vai ter só um chuveiro. Linho. Eita, eu tinha... Eu tava no lugar. Botão. E a lavanda. O que eu ia chover? Deixa eu ver se dá pra eu tomar o banho. É, só dá pra eu tomar o banho, galera. Aqui só dá pra eu tomar o banho e já ir pra casa. Já assisti a TV. Porque nem... Ninguém conseguia ver alguém tomando banho, né? Porque... Meu Deus do céu. Já é parte 3. Aê. De bola. Aí falta o quê? Só o quarto, né? Aí eu venho aqui. Aí eu vou subir aqui. Eu vou dar de frente pro banheiro. Eu venho aqui. Aqui vai ser o quarto. O quarto vai ser aberto. Porque assim, eu não tenho propósito. Eu já tô acostumado aqui no mundo. Beleza. E o pc vai ficar aqui. E o pc vai ficar aqui. O pc vai ficar debaixo da... Debaixo da... Debaixo da música, velho. Olha que legal, galera. E daqui já é a terceira parte. Aqui e o meu teclado gamer. Eu vou subir aqui. peraí galera, beleza aqui o mouse tem o quadril mouse sim aqui galera então galera, se vocês tenham gostado do vídeo deixe seu like, não se inscreva aqui no canal e tchau galera, beleza desde que o abano gostou